Um susto enorme, bom, excelente público, 53.236 pagantes. E bacana aí a manifestação contra o racismo. Dentro de campo, nas arquibancadas também, Leopoldo Siqueira. E logo no início, olha aí como o Gustavo dá essa bola pra frente e eu fiquei muito tranquilo, porque o Jameson chega na bola, o Nathan Silva também, e os dois batem cabeça ali e deixa o Rony fazer o que quiser. E achei que não tava impedido, viu gente? Com a bola quicando ali, foi um vacilo dos dois, como eu falei. E no lado oposto do Mariano e do Rubens, que tiveram partidas seguras. No lance seguinte, o Jameson bate cabeça novamente. Com 10 minutos, o Jameson e o Nathan já tinham batido cabeça duas, três vezes ali. O Everson, um latereio também, ele cata uma borboleta ali, por isso assustou muito a torcida atleticana. E o atleta demorou um pouco pra entrar no jogo, né, Fai? Demorou, e parece que esses vacilos defensivos, Toredo, tiraram um pouco da confiança atleticana. Esse foi o jogo que eu achei que o Abel mais se expôs, mais veio pra cima. Olha o Hulk nessa jogada, hum, que pena, cortou o Hulk ali. O Pavão intercepta de forma muito inteligente, mas o Hulk, que teve uma noite muito apagada nesse momento, ele dá uma trombada, ombro com ombro com o jogador do Palmeiras, impedindo o movimento do jogador do Palmeiras. Foi falta? Não, ombro com ombro não é falta no futebol. O jogador do Palmeiras poderia ir no Pavão ou poderia tirar a opção de passe com o Paulinho? Então o Hulk percebe, dá uma trombadinha ombro com ombro ali, ó, aí já é outro lance. Aí no começo do segundo tempo, o Rubens tem que sair no Rocha, por quê? Não deram o combate. Eu não sei se foi o Johan, ou se era o Batalha, eu não sei qual é a conversa que tem ali no elenco com o treinador, mas alguém teria que ter pegado o Rocha. O Rubens é obrigado a se deslocar, fica exposto nas costas, o Rocha é veterano, experiente que é, muito inteligente, grande lateral, consegue achar o Arthur, que é um bom jogador, difícil de ser marcado.